Oi gente, meu nome é Descavary Costa e hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês. Clique no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês os bastidores de uma challenge de Halloween. E é isso gente, eu espero muito que vocês gostem. Eu demorei bastante gente, pra postar esse vídeo, mas é porque, tipo, já era pra mim ter postado faz tempo né gente, eu queria postar mais perto do Halloween, só que já passou né, e eu tô postando só agora, me perdoem. Esse vídeo gente, ia ser eu mostrando pra vocês como que eu gravo, como eu edito, e ainda nos bastidores, ainda mostrando a maquiagem de Halloween, entendeu? Então não ia dar muito certo né, então eu demorei bastante pra pensar como que eu ia postar, entendeu? Eu resolvi, e eu resolvi editar ele e deixar ele apenas como bastidores, apenas mostrando eu fazendo a maquiagem, bastidores mesmo. Já vou pedir desculpas se o vídeo não ficou muito bom, mas mesmo assim, eu espero muito que vocês gostem. E gente, muita gente tava me pedindo né, pra postar dois vídeos por semana, então agora eu vou postar vídeo domingo e quinta né, duas horas da tarde. Então é isso gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, chega de falar e vamos pro vídeo. Bom gente, não reparei ali na bagunça do meu quarto, mas então gente, eu gravo aqui ó, tipo aqui tem essa parede, e eu coloquei minha ring light aqui, e eu vou ligar aqui pra vocês verem. Eu já fiz um vídeo mostrando a minha ring light, se vocês ainda não assistiram, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Cadê gente? Tem um controlinho ó, ela já tá ligada ali, agora eu liguei ó, meu Deus. Mas é isso gente, eu coloco o celular aqui né, e eu gravo nessa parede branca aqui. Então é isso gente, eu vou acender a luz ali também, porque ajuda pra ficar mais claro né. É, não deu muita diferença. Mas olha, eu gravo aqui, e agora gente, o que que eu vou fazer? Eu ainda não separei a música certinho, a primeira coisa que eu faço é separar a música já no editor, entendeu? Porque eu gravo já, enquanto eu já gravo, já edito, entendeu? Pra mim saber como tá ficando, entendeu? Aí depois eu só coloco uns efeitinhos, entendeu? Mas é isso gente, agora eu vou gravar aqui a primeira parte, que tem que ficar andando, é aquela musiquinha. Tati lacarins, nossa nem sei cantar. Mas tá né, eu não posso colocar aqui, porque eu tenho medo de dar direitos autorais. Repara que eu tô toda hora mexendo meu cabelo, que tá molhado, tão horror. Mas tá gente, a transição que eu vou fazer né, eu vou ficar andando assim, daí eu vou fazer as duas transição, eu vou pular, e também vou pegar meu pescoço e passar assim, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer essa do pescoço, então se eu não conseguir já tem eu pulando, entendeu? Então eu vou gravar aqui, não vou conseguir filmar pra vocês eu gravando. E outra coisa, eu pego outro celular né gente, pra mim poder colocar a música, pra mim saber, pra mim dublar certinho. Tem esse celular aqui, então eu vou colocar a música aqui e vou dublar certinho, gravar essa parte, e depois eu volto pra fazer a maquiagem de palhaço com vocês. E oremos né gente, vamos ver como que vai ficar. Mas tá, eu vou gravar essa parte aqui e já volto. Bom gente, então agora eu acabei de gravar a primeira parte. E gente, eu gravei com o filtro do Instagram, não sei se ficou muito bom, mas eu gravei porque eu achei que combinou, sei lá, por causa que tem, tipo na música fica falando lá, sei lá o que, tipo a tradução é ande como um anjo né, eu acho, porque eu vi no TikTok. Ih, eu acho que isso aqui combinou colocar aquele efeito, porque fica com uns glitterzinhos sabe, bonitinho, daí sei lá né, eu coloquei, eu achei bonitinho. Mas agora gente, eu vou sincronizar essa parte né, que eu gravei, com o vídeo pra deixar tudo sincronizado. Então, tipo, já vou editar agora, entendeu? Gente, acabei de gravar lá, tipo, eu pulando, pra caso eu não conseguir fazer um negócio assim, eu coloco eu pulando né. Mas tá, agora vamos pra luta né, vamos tentar fazer aqui a maquiagem de palhaço. Bom, vamos lá né gente, eu vou apoiar ali na janela e ir filmando enquanto eu tento fazer. Bom gente, então vamos lá tentar fazer essa maquiagem né, vou mostrar o meu look gente, eu tô com essa blusinha aqui, porque é branquinha né, daí sei lá, pra combinar, e eu tô com esse short aqui. Que não tem nada a ver né gente, tipo a gente coloca só a blusa bonitinha pra gravar e o short fica qualquer coisa. Mas tá gente, vamos lá. Eu já tô com a maquiagem aqui, porque só pra camuflar um pouco minhas espinhas, e gente eu não passei base aqui, olha só a média, eu acho que essa base é um pouco mais escura que a minha pele né, mas tudo bem, é o que tem, então eu tô usando ela mesmo. Olha gente, tem esse delineador aqui da Luizance, eu acho que eu vou passear ele. Gente, eu tô com medo, que aí eu vou, tipo, vou estragar e depois vou ter que maquiar tudo de novo né, porque eu já tô até vendo a meta que eu vou fazer. Deixa eu ver mais fotinhos aqui pra mim me inspirar. Gente, eu já tô até vendo a meta que eu vou fazer. Bom, vamos lá né gente, eu vou começar passando um batom vermelho, ó, vocês já acompanham aí. Vou passar esse batom vermelho gente, que vem aqui um, é um líquido, e esse daqui normal né. Acho que eu vou passar o líquido, pra acabar de piorar né, tem esse pelinho aqui. Então eu vou passar o batom, daí depois eu passo uns negócios pretos aqui, aí eu subo uma linha aqui, não sei se eu vou subir com batom ou com um delineador, sei lá gente, nossa senhora. Vou passar aqui. Gente, eu não sei passar batom. É muito difícil eu passar batom, então eu não sei. Gente, meu Deus, já tô igualzinho uma palhaça. A bonita ainda quer aumentar a boca, é. Gente, tá bom né, é palhaço mesmo. Gente, eu não sei passar batom, passei tudo borrado. Mas tudo bem né, agora, vamos lá tentar fazer essa coisinha que eu tô morrendo de medo. Eu vou fazer um nariz. Ai meu Deus. Gente do céu. Eu vou tentar passar preto, sei lá no... Eu acho que eu não devia ter feito tão redondinho. Vou apertar passar um bruxo. Gente, o que que eu fiz? Gente, o que que eu fiz? Gente do céu. Eu sabia que eu ia estragar. Por que eu fiz isso? Gente do céu. O que é isso? Gente, eu vou parar de mexer. Vai ficar assim. Bom, gente, então. Agora eu acho que eu vou trocar essa blusa, colocar uma blusa preta e vou tacar sangue aqui, que eu vou tentar fazer, né. Eu vou tentar tacar sangue aqui, sabe, assim, aqui, tudo. Entendeu? Pra, sei lá, né. Deixa eu, acho que eu vou tacar sangue na cara inteira. Bom, já cobre, né. Mas é isso, eu vou trocar a blusa aqui e já volto. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, gente, aqui, gente, que é corante rosa com água. E eu vou tacar numa colher, sei lá, e vou tacar na escala, que nem eu fiz a outra vez e deu certo, né. Então, aí eu vou ficar tacando aqui na minha cara, né, gente. Não sei o que que eu vou arrumar. Mas eu vou tacar aqui e vai ficar assim mesmo, gente. O máximo que eu conseguir fazer. Ah, eu ia trocar a blusa, né. Entrei no Instagram e esqueci da vida. Gente, ficou muito parecido com sangue, olha. Ai, eu não sei onde eu passo. Ó, vou passar aqui, ó. Eu gostei, ó. Ficou parecendo um pouco, não ficou? Eu achei que ficou bastante. Vou passar ali atrás. É corante rosa com água e nescau. Ou se tiver vermelho, acho que fica melhor. Gente, isso aqui seca, ó. Depois eu vou jogar aqui, mas eu vou jogar depois, porque... Depois eu jogo na boca pra escorrer, mas é quando eu estiver gravando challenge, entendeu? Será que eu passo aqui? Gente, eu vou tentar fazer um corte aqui com papel higiênico. Gente, achei cola. Bom, gente, então, me perdoem pelo barulho, mas então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar, gente, fazer um corte aqui, ou aqui, sei lá, com papel higiênico e cola. Eu vou ir fazendo aqui, adiantar o vídeo e me perdoem pelo barulho. Faço aqui ou aqui? Sei lá, né. Essa cola é não tóxica. Ai, não queria fazer desse lado, queria fazer desse. Ah, já é. Gente, eu passei aqui, papel higiênico com cola, não tá dando muito certo, mas agora eu vou esperar secar, depois eu vou passar a base, tacar sangue, é isso. Vou lavar a mão. Bom, gente, então, agora eu vou esperar aqui secar, né? Não sei pra que que eu fui inventar de fazer isso, né? Ai, meu Deus. Eu já fiz isso uma vez, eu gravei até vídeo pro canal, eu tentei fazer um corte no meu pulso, eu achei que ficou bem bonitinho até, eu gostei. Então, eu tô tentando fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz. Eu vou esperar secar, depois eu vou pegar tesouro, vou fazer um corte aqui, passar base e tacar sangue. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês quando secar, e depois eu vou lá terminar de gravar o challenge, né? E oremos que eu acho que eu vou conseguir postar hoje ainda, que é 11h30 ainda. Gente, já tô um tempão aqui esperando esse negócio secar e não seca, gente, ainda tá muito molhado, mas não tô nem aí, vou passar a base assim mesmo. Eu vou passar com o dedo só, porque se eu for passar com a esponjinha eu tô com medo de agarrar, sabe, sei lá. E oremos pra que não saia tudo, né? Gente, ficou uma bosta assim, ficou mais quando tacar sangue ali, nem vai dar pra ver. Vou lavar a mão. Bom, gente, então agora eu fui lá lavar a mão, eu aproveitei e fiz um corte aqui, com a unha mesmo. Agora eu vou pegar esse delineador, vou passar preto aqui nesse corte dentro, né, e depois eu vou tacar sangue em volta. Gente, que bosta que eu pulgar errado. Bom, gente, então eu acabei de tacar o sangue aqui, ó. Aí eu coloquei um pouco na minha boca e tá escorrendo. Eu devia ter colocado só na hora que eu fosse filmar, né, mas tudo bem. Minha mão eu manchei ela toda, mas tudo bem, né, gente. Agora eu vou pôr o celular ali pra não terminar de gravar o challenge e tem um pouquinho de sangue aqui, que aí eu vou tacar na minha boca quando eu for gravar. Ai! Gente, me lasquei, quase derrubei a coisa ali. Ó, aqui tá top, ó, essa blusa aqui, tô lascada. Mas é isso, agora eu vou apoiar o celular lá pra terminar de gravar. Que isso aí? Tá bom? Coxa, mas você já tá gravando? 22 minutos. Eu tô gravando? Tem que acender a luz. Tem que apagar a luz. Tem que abaixar tudo o teu zonco. Bom, gente, então agora eu acabei de gravar lá aquela parte. Daí agora eu vou ficar editando, né, gente. Eu vou editar porque eu vou tentar postar hoje duas horas, agora é uma e pouca, sabe? E é isso, me perdoem pelo garulho. Mas é isso, gente, a maquiagem ficou assim, eu gostei bastante, né, gente, ó. E, como vocês viram, é muito fácil de fazer, e eu fiz com coisas que tem em casa, né, gente. Então, se vocês quiserem fazer também, podem fazer. E é isso. Agora eu vou ficar editando ali o challenge. E é isso, gente. Depois eu volto. Bom, gente. Bom, gente, então agora eu estou aqui respondendo comentário. Ainda não tirei essa maquiagem. Mas eu já editei o vídeo, já postei. Ó, aqui já saiu tudo, tá vendo? Eu tirei da boca porque eu tava almoçando, né? Mas é isso, gente. Já editei o vídeo, já postei. Agora eu tava respondendo comentário, como eu falei. E é isso. Agora eu vou tirar essa maquiagem. E é isso, gente. Eu vou filmar aqui pra vocês eu tirando. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês como eu edito essas coisas. Então é isso, gente. Bom, gente, então vamos lá finalmente tirar essa maquiagem, né? Esse aqui já tá tudo seco, gente. Eu fiquei ali mexendo no Instagram, né? Respondendo comentários, essas coisas. E tá passando tempão e ainda não tirei, né, gente? Mas aqui já saiu, tipo, quase tudo. E é isso, gente. Agora vamos lá tirar. Vou adiantar o vídeo aí. Eu vou tirar aqui com a água micelada da L'Oreal. É isso. Então eu vou pegar aqui algodão. E eu vou tirar, tipo, mais a minha cara. É porque aqui, gente, tipo, eu fiz um negócio com o Nescan. Então aqui tá tudo meio melado, sabe? Tipo, tá seco, seco, ó. Tá tipo esfarelento. Ui, sei lá. Mas aí eu vou usar aqui pra tirar mais da base, sabe? Essas coisas. Olha, gente, a diferença que vai fazer. Aqui tá cheio de espinha. Já tá parecendo as Benedito. Gente, já tô vendo que isso aqui vai dar trabalho pra tirar. Gente, eu pensei que ia ser mais fácil tirar esse negócio. Eu vou lá pro banheiro e tirar isso. Então eu já volto. Gente. Deus é mais. Nem daqui eu tô precisando tirar. Deus é mais. Bom, gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram, que é o Baíris. Não é o Anny Cavalho 22. E isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.